Feliz Halloween para todos vocês! Meu nome é Luara e hoje eu vou mostrar para vocês como faz uma abóbora de halloween como nós fazemos aqui todos os anos é muito fácil e eu resolvi filmar e desejar um feliz halloween em todo mundo eu não acredito em halloween mas a gente brinca junto né não pode deixar de brincar vamos ser felizes e vem comigo vamos ver eu vou mostrar para a sua mão eu vou mostrar para a sua mão eu vou mostrar para a sua mão é legal para fazer a sua mão não vou mostrar para a sua mão Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Agora que nós vamos fazer, filho, limpar, né? Tirar tudo isso aqui e fazer a caretinha. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Uau. E aí 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 E aí